Mas para que ninguém fique perdido sem saber o que é o grande dragão vermelho Ou alguém não venha querer dormir para sonhar E aí chegar a uma conclusão, através de um sonho E aí deduzir quem seja o dragão, ele diz O dragão é a antiga serpente Então quando ele fala a antiga serpente, logo A própria escritura te dá uma chave interpretativa Como diz, esse dragão aqui no apocalipse Que é um dragão grande, gordo, vermelho Ele é a antiga serpente Isto é, a serpente de Gênesis 3 Cresceu e desenvolveu-se a ponto de tornar-se o dragão O dragão, portanto, é a serpente que cresceu e desenvolveu Nós vamos perceber que ele é vermelho Porque ao longo da história ele tomou Ele primeiramente derramou o sangue dos servos de Deus ao longo da história E o bebeu simbolicamente E aí para que ninguém tenha dúvida de que o dragão vermelho Que é a antiga serpente seja o diabo Ele coloca que é o diabo Então, há um desenvolvimento dessa verdade Por exemplo, ou mais um exemplo Em Apocalipse capítulo 5 João vê ali no trono, no meio do trono Um cordeiro recém-imolado Como quem tem sete olhos e sete chifres Aquele cordeiro, daquele modo como se encontra no trono de Deus e Apocalipse Ele aparece a primeira vez em Gênesis capítulo 3 também Quando ali o primeiro animal é imolado A partir do qual da sua pele são feitas vestes para Adão e Eva Depois vem Abel sacrificando o cordeiro Depois vem Noé, depois vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó E aí vem a nação de Israel em toda a sua história Até vir João Batista dizer Eis o cordeiro de Deus Então, assim, são verdades que não aparecem no Apocalipse do nada Não, são verdades que já foram semeadas Em uma linguagem simbólica, metafórica Em Gênesis Então, ao se estudar, por exemplo A Grande Babilônia, que é o nosso tema Nós não podemos simplesmente começar a querer entender A Grande Babilônia a partir de Apocalipse 17 Você tem que começar Retomando desde o princípio Como que esta verdade espiritual Esse fato profético Veio a ser a Grande Babilônia Só é possível se entender a Grande Babilônia Se você começar a estudá-la Desde Gênesis capítulo 10 De lá, vendo os princípios Porque a Grande Babilônia Foi originalmente uma semente chamada Babel Então, a Grande Babilônia é Babel desenvolvida A Grande Babilônia é uma semente chamada